Hoje é um vídeo bem rápido que eu vou ensinar vocês a fazerem um enfeite muito bonito que vai trazer muita paz, muita alegria, muita coisa boa pra tua casa e vai deixar algum ambiente da tua casa que você escolha muito mais bonito. E o melhor, sem gastar nada, nem um centavo. Eu aposto que aí onde você mora, seja em apartamento, casa, bairro, centro, qualquer lugar que você mora, tem algum lugar que você passa sempre e que tem algumas flores muito bonitas assim, sabe? Aí onde você mora mesmo, em algum lugar deve ter. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje vocês vão comigo colher algumas flores por aí que eu vou encontrar na rua, sem gastar nem um centavo, entendeu? E vou colocar em um potinho bem bonitinho que já tá até aqui, ó. Eu sempre faço isso. Eu vou colocar nesse copo de vidro aqui, coloco água, coloco as florezinhas e vocês vão ver. Que lindo que vai ficar isso daqui. Sem gastar nada. Então, bora lá comigo pra esse rolezão. Gente, ó, já tô aqui na rua. Olha que linda essa flor. Ela é meio em espiral. É uma arvorezinha, ó. Tá vendo aqui? Ah, eu sou o cara das flores mesmo. Olha só que lindo, gente. Parece sino. Olha, que maravilhosa. Mas essa eu não vou arrancar porque não vai caber no meu vasinho. Ou será que eu tiro uma? Ah, eu vou tirar uma na volta e vou tirar uma dessa. Mulher gosta de rosas e rosas e rosas. Ah, eu tenho uns cachorros meio olhando. Eles vão começar a latir, quer ver? Tem quatro cachorros aqui. Gente, olha que casinha gostosa, cheia de flores. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha quanta flor linda, gente. Olha isso aqui. Parece algodão. Ó, o ruim de morar em bairro é isso, ó. Cachorro latino. Olha que lindas. Olha quantas. Maravilhosas. Cara, o mais foda de morar em bairro é, tipo, cada casa que você passa tem dez cachorro latino. Inferno. Ui, como eu odeio isso. Puta que pariu. Ó, tem umas flores aqui, mudando de assunto, nem aquele. Que eu acho que é lírio. Me disseram que é lírio. Olha só que bonitinhas. Aí eu vou arrancar uma dessa. Vou arrancar uma dessa só. Não, vou arrancar duas, vai. Já que tá morrendo. Aqui, ó. Hum, não tem cheiro de nada. Tem cheiro de flor só. E ali do outro lado, naquela casa ali, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui nesse matinho aqui tem várias flores. Vamos lá mais perto pra eu mostrar pra vocês. Gente, tá um frio do caralho aqui em Curitiba. Vocês não têm noção. E tá ventando. Eu não sei se essa filmagem vai ficar boa. Não posso demorar aqui. Olha isso. Que coisa mais linda do mundo. Olha que perfeição, gente. Não parece de mentira isso. Cara, que coisa mais linda. Olha. Eu tenho dó de arrancar isso aqui. Serião mesmo. De verdade. Mas eu vou tirar uma. Vou tirar a menorzinha. Vou tirar a menorzinha. Ó. Tirei uma. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que rosa pink mais maravilhoso. Que incrível, né? Gente, essas são as flores que eu tô pegando aqui na rua, pertinho de casa, ó. Essas aqui, ó. Tá vendo essas amarelinhas aqui? Elas vão secando e fica parecendo florzinha de plástico. Vai dar um efeito bem bacana. Vou misturar todas essas cores naquele copo que eu mostrei pra vocês lá em casa. Essa daqui é a mais linda. Ai, meu Deus. Você é muito diva. Ó. Aí arrancaram o pé dessa florzinha aqui. Que eu não sei o nome dela, mas deve ter um nome, né? Olha que coisa mais linda. Tem umas que são bem amarelinhas. Aí eu vou levar algumas também pra fazer esse nosso enfeite pra ficar bem lindo. Aquelas flores ali amarelinhas que eu peguei são essas aqui, ó. Esse daqui é um pé daquelas flores que eu não sei o nome. Eu queria entender mais sobre flores, né? Como aquelas que estão ali, estão mortas, estão amarelinhas ainda. Não vou arrancar dessas aqui que estão plantadas ainda, né? Pra não machucar tanto a natureza. Olha essas aqui também que eu acho linda. Vou pegar uma dessas também. Cara, gente, olha essa roseira de rosas. Por que que rosa se chama rosa se na verdade ela é vermelha? Existe rosa rosa. Mas todas as rosas se denominam como rosa, né? Aí, fica aí um pensamento pra vocês. Vou pesquisar no Google isso depois porque eu não sei, né? Toda rosa é chamada de rosa. Mas nem todas as rosas são rosas, né? Então, eu estou aqui. Olha aqui esse pé de rosa. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Vai ficar lindo no nosso enfeite. Eu vou pegar uma só dessa porque eu tenho dó. Ó, arranquei. Olha só que linda. Ó, linda, né? Vou levar uma dessa. Então, aqui nesse lugar onde eu colho as flores tem uma plantação enorme. É bem na frente de uma casa, gente, ó. Tá vendo aqui uma casinha? Tem tudo isso daqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo isso daqui que eu estou mostrando, eu estou filmando com a câmera frontal do celular. Tudo isso daqui que eu estou mostrando é hortelã. Hum, cheirinho maravilhoso de hortelã. Aí, vou levar umas folhas para mim fazer um chazinho de hortelã também, para mim, né? Porque eu não sou bobo e nem nada. E isso daqui, ó, capim e limão também. Então, eu misturo os dois na água quente e deixo infusionar ali pelo menos uma meia hora e tomo. Gente, tá um frio. Mas tá um frio. Eu tenho que encerrar isso aqui logo para eu poder ir embora. Quase terminando já, gente. Só falta sair a dona da casa aqui fora e perguntar. É, menino, o que você está fazendo aí? Levar uma bronca, né? Gente, ó, eu uso muito babosa no cabelo, na pele, aloe vera. Sabe aloe vera que você encontra em tudo quanto é tipo de produto e cosmético? Que todas as empresas de cosméticos colocam? Então, essa daqui que eu vou mostrar para vocês é a verdadeira aloe vera. Porque aloe vera e babosa tem diferença, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui são folhas, na verdade são pés, né? Deve ter uns três ou quatro pés aqui de aloe vera. Aí dentro disso daqui que tem a baba da aloe vera que todas as marcas de produtos colocam para cuidar do nosso corpo, da nossa beleza. Eu vi aqui estão todas as flores que eu peguei, ó. Tem essas brancas aqui que eu acho que é lírio. Daí tem essa rosa divônica. Aí tem essa... Não é uma rosa, né? É uma flor que eu não sei o nome da espécie. Olha que coisa mais linda! Como você é linda! Aí tem essa rosa vermelha aqui. Tem essa daqui que eu não sei o nome. Enfim, não sei o nome de nada disso que eu estou pegando. Estou parecendo uma véia macumbeira, né? Ó, tem essas aqui. Essas folhas de hortelã para fazer chá. Folhas de caprinho e limão para fazer chá. E isso daqui, se não me engano, é coisinha de trigo. Folhas... Ramos de trigo. Será que é mesmo? Se não for, me corrijam aí nos comentários. E tudo isso daqui vai virar um enfeite maravilhoso lá na minha casa. E também peguei uma folha de babosa de aloe vera. Isso daqui é a verdadeira aloe vera, gente. A babosa. Que a gente encontra em todos os tipos de produtos para cabelo, para pele, para corpo, para estética. Que todas as empresas de estética que mexem com cabelo e tudo. E pele. Coloque isso daqui dentro, ó. Tem um pé bem ali, bem grande. Gente, vocês estão vendo que tem um senhorzinho bem ali onde eu estou apontando o dedo? Então, eu quero pegar uma dessas flores brancas aqui, ó. Para me colocar para a minha coleção. Mas eu tenho que esperar ele sair dali para eu poder pegar. E está passando a gente na rua. Ai, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Gente, mas está um frio, uma ventania. Vocês não têm noção. Quer ver o cachorro começar a latir? Espera. Ó, agora eu vou arrancar essas aqui, ó. Que eu não sei o nome. Parece um girassol. Não sei o nome disso. Vou arrancar umas duas dessas que está ótimo. Espera aí, deixa eu virar a câmera ao contrário. Talvez eu me empolguei um pouco. Me empolguei um pouco. Gente, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o tanto de flor que eu peguei. Ó, essa é essa que eu roubei da casa do velhinho ali que estava entrando, sabe ali? Então, deixa eu mostrar essa cola, como é que está essa aqui. Olha quanta flor eu peguei, gente. Meu Deus. Olha só. Dá para fazer uns cinco vasos de flor de decoração. Partiu o velório. Então, gente. Já estou em casa com todas essas flores. Eu acho que eu exagerei na dose. Mas olha que legal. Eu ainda consegui encontrar aqui na minha casa mais três vasinhos, assim, sabe? Você pode colocar em qualquer lugar que você quiser, gente. Qualquer potinho com água, um copo com água já está valendo, entendeu? Então, bora lá. É bem simples. É só colocar na água as flores e distribuir todas elas e pronto. E vai ficar linda e maravilhosa. Então, vamos fazer isso aqui agora. Coloco uma aqui, outra aqui. E... Olha, estão prontas. Olha que simples. E o melhor, não gastei um centavo, gente. Então, eu quero que vocês façam isso na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha essa daqui. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de perto. Então, eu distribuí as flores e as cores por todos os lados. Olha que lindas que ficou. Aí tem esse aqui também. Ó. Olha que lindo. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Aí tem esse aqui também. Olha que coisa mais linda. Aqui na água elas vão durar, geralmente, uns cinco dias. Às vezes, até mais, entendeu? Quando a água estiver um pouquinho mais escura, porque a água vai mudando de cor, aí vocês trocam a água, tá bom? Tem flores que duram mais tempo, tem outras que duram menos, entendeu? Mas essa era a ideia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de decoração aí, bem simples. E que você não precisa gastar nada, entendeu? Pega um potinho, qualquer coisa. Coloca um pouquinho de água. Sabe aquele lugar que você passa sempre, que tem umas flores lindas? Pega essas flores ali, entendeu? E coloca nos vasinhos e distribua pelos cômodos da tua casa, que vai ficar lindo. A tua casa vai ficar mais harmonizada. Vai ficar tudo lindo e maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de hoje. E beijo do Dan e até o próximo vídeo. Pessoal, gente, aqui é a minha mesinha do computador. Então, um dos vasos, que eu fiz três vasos, né? Aí, um dos vasos, eu deixei aqui, ó, do ladinho. Olha, quem diria. E tudo isso daqui é mato, gente, ó. Eu não sei o nome dessas flores, mas... Ninguém dá a mínima pra isso daqui, entendeu? E virou um arranjo bem bonito de flor. Vocês não acharam? Simples e bonito, ó. Deixou a minha mesinha mais bonita também. E aqui na minha rackzinha onde fica a TV, eu coloquei esse outro aqui, que tem esse formato bem bonito. Esse vidro aqui, ó. Que bonito. Aí, eu coloquei esse outro vaso, que na minha opinião ficou o mais bonito. Que tem essa flor cordeirosa aqui. Olha só que bonitinha. Lindo, né? Vai durar aqui uma semana ou até mais. Ó. Linda! Antes era só uma estante sem graça com uma TV. Agora tem um arranjo de flores. Que eu não gastei nada. Melhor coisa ainda. E aqui na minha cozinha também, em cima do armário, eu deixei esse outro arranjo de flores aqui, ó. Aqui tem aquela rosa vermelha bonita que eu peguei. Ó, que legal. Que bacana. Aí tem mais umas rosinhas que eu encontrei na rua. Aquele mato que tava jogado no chão, ó. Essas florezinhas que eu não sei o nome, que alguém tinha arrancado já, tava no chão jogada. Abandonada, forever, alone, entendeu? Trouxe pra cá e tá aqui embelezando o armário da minha casa. E ainda sobrou um matinho lá, umas flores que não deu pra colocar no vaso porque eu coloquei flores demais, ó. E daí eu coloquei aqui nesse vidrinho aqui, no meu quarto, do lado da minha cama. Ó, que bacana. O que vocês acharam dessa minha dica super simples? Dica de pobre? Dica de quem não tem dinheiro pra comprar flor? Ou pra decorar a casa? Aí, gente. Só pegar a flor na rua, colocar num vasinho, num copinho com água. Pronto. Tua casa vai ficar linda. E o melhor, gente, flores atraem energia boa, coisas positivas, deixa tua casa mais alegre, sabe? Deixa a tua casa ficar muito mais feliz, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. E deixa um like se você gostou. E manda esse vídeo pra outras pessoas. E quem fizer isso, me segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. E me manda fotos, gente, das flores que vocês colherem e colocarem na casa de vocês. Me manda foto lá. Fala, Dan, eu fiz igual você. Peguei umas flores aqui na rua de casa, coloquei num vidrinho com água. E olha só que bonito. Me manda que eu quero saber que tipo de flor que você encontrou aí, que eu vou adorar. Então, beijão do Dan e até o próximo vídeo. Tchau.